Eu li um artigo seu, bem detalhista, e dois conceitos me chamaram a atenção, que é replacement e janela de exportação. O que são esses dois elementos aí no mercado de commodities? Primeiro, o programa de exportação, a janela de exportação, porque commodities agrícolas e softs, elas têm a sazonalidade pelo lado da oferta. O que é isso? A oferta do produto é sazonal, eu não tenho o ano inteiro. A soja, nós iniciamos o plantio da soja na América do Sul, aqui no Brasil, logo após o vazio sanitário, no final de setembro, em outubro, nós começamos a colher esta soja no final do mês de janeiro. Então, a oferta do produto, ela começa no mês de janeiro, e ela vai até onde os nossos estoques suportarem, mas normalmente em outubro, final de setembro, outubro, nós já não temos mais soja para exportação. Nos Estados Unidos, por condições geográficas, é o contrário. Está sendo plantado a soja, o milho, o trigo primavera, agora, nesse período, até a janela do milho, ela se encerra no dia 20 de maio, e eles vão começar a colher este produto lá em final de agosto, setembro e outubro. Então, a sazonalidade do produto é o que define a minha janela de exportação, o meu programa de exportação, quando que ele inicia e quando que ele termina. E aí entra a competição entre as origens exportadoras, no caso da soja, as principais, Estados Unidos, Brasil e Argentina, no caso do milho, Estados Unidos, Brasil, Argentina e Ucrânia. Então, deve-se levar em conta também este programa de exportação, porque nós recebemos muitas solicitações de quem não tem experiência no mercado, pedindo 12 embarques de soja de 50 mil por mês. Não há essa disponibilidade no mercado o ano todo. Então, o comprador, ele leva em conta a sazonalidade do produto, e ele leva em conta este conceito que você perguntou, Carlos, que é o replacement, que na tradução nossa é o custo de reposição. Ou seja, quanto que custa para eu repor esse produto, comprando esse produto novamente em um determinado ponto. E aqui nós estamos usando os portos chineses. Então, o meu custo de reposição para uma soja que eu estou comprando hoje, ela é diferente para uma soja que eu estou comprando para receber no mês que vem. Porque as cotações na bolsa, elas são diferentes, o prêmio de exportação é diferente, a taxa de câmbio, ela é diferente, e o custo do frete também é diferente. Neste momento, nós temos visto os fretes marítimos explodindo, subindo a uma velocidade incrível, porque nós temos uma condição de sazonalidade na exportação do produto, porque nós estamos no meio do nosso programa de exportação no Brasil, então os navios estão concentrados para o embarque de soja aqui, e nós estamos no meio do programa de exportação de milho americano. Então, eles estão embarcando milho nos Estados Unidos. E isso deixa pouca oferta de navios no mercado, então, pouca oferta, o preço ele acaba subindo. Então, os chineses, eles estão comprando menos produto agora, eles estão comprando produto já para embarcar no segundo semestre, onde o valor do frete é menor, e o custo de reposição fica menor, para ele poder ter uma margem positiva no seu processamento. Então, de uma maneira bem básica, esses são os dois conceitos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti